Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Guimarães do canal Energia do Amor E hoje eu vou falar por um assunto bem sério que está atingindo várias pessoas, inclusive já atingiu a mim Que é a depressão Todo mundo fala, ah é frescura, não sei o que É manha É falta de serviço, já falou muitas vezes comigo A depressão é uma dor na alma, não é física, é uma dor no coração Nem no coração, é uma dor lá no fundo Você não sente vontade nem de escovar dente, nem de levantar na cama Eu teve uma época que eu chorava quando eu acordava Quando eu acordava, abri o olho, vi que eu estava acordado, eu começava a chorar de tão puxado que estava Depressão não é brincadeira, gente Às vezes você percebe que a pessoa está deprimida, conversa, tenta fazer ela se abrir, que às vezes se... Se abrir, tira aquela sombra do peito, porque às vezes a gente não tem nem com quem... Nem com quem desabafar, ninguém escuta a gente, a gente só fica guardando, 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 guardando Aí tem hora que derrama tudo e leva a pessoa até cometer besteira, tentar suicídio e coisa e tal Então, está com depressão? Medite, procure yoga, se conectar, fazer coisas que você goste Ah, eu estou muito... por exemplo, eu estou muito gorda, aí eu como e engordo mais É lógico, tem que manter um equilíbrio, mas como que você gosta, faz o que você gosta Ouve uma música que você gosta A depressão, ela só vai te puxar se você ficar focando nela Eu sou prova vivo disso Eu não tinha vontade de fazer nada Eu ia assim mesmo, sabe? Quando eu estava fazendo aquilo, ou andando de bicicleta, de moto com o vento batendo no rosto Eu me desligava um pouquinho, sabe? Eu não ficava sentindo aquela dor lá na alma, aquela dor lá dentro mesmo Que ninguém merece sentir E infelizmente, hoje em dia, correria Tem a depressão química do corpo, porque o corpo está com falta de serotonina O corpo fica, né? Falta de sono, estresse, trabalho, escola Nói é horrível E eu tenho depressão lá na alma, que mágoa, pessoas que te falaram coisas, machucaram Você vai ter que se meditar, limpar a mente É bem complicado Se você está passando um momento triste da sua vida, procure alguém Para você desabafar, pelo menos Ou então, até mesmo escreve no papel Eu quando não tinha nada, nem ninguém assim, para me desabafar Eu escrevia tudo aquilo que estava me fazendo mal Sabe? Para eu botar para fora Eu escrevia tudo Coisas de escolas, coisinha Eu escrevia no papel Na meditação eu imaginava aquilo e no papel E depois eu rasgava e que amava o papel Sabe? É uma meditação Ajuda muito Mande esse vídeo para alguém que está com depressão Que você acha que está com depressão E... Não fica assim, não Olhe para dentro de você Faça coisas que você gosta Como diz, né? Na Wicca Faça o que desejar Sem prejudicar nada e nem ninguém Você fala assim Ah, eu quero fazer isso Não vou prejudicar nem nada e nem ninguém Eu vou fazer, qual o problema, né? Não, não deixe a depressão te levar Ela quase me levou e eu consegui sair dela É lógico, tem hora que, né? A gente fica meio triste Mas eu faço isso e já melhora Eu tiro Vou fazer uma coisa que eu gosto Vou ouvir uma música Vou tomar meu chazinho de bicho que eu gosto Não fica isolado Você sentir que está meio deprimido, meio triste Não se isola Vai para casa do amigo Vai para casa de alguém Vai bater papo Vai fazer alguma coisa Jogar xadrez, sinuca Não se isola Que é a pior coisa que tem Você vai Quando você se isola e tranca no quarto Que é complicado Muitos adolescentes estão fazendo isso Trancando o quarto Ficando lá A depressão vai montando Vai montando Não faz isso, não Se você é antissocial Que eu entendo As pessoas antissociais Vai Fazer alguma atividade física Ouvir uma música Ah, não gosto de fazer atividade física Faça alguma coisa Coloque sua mente Para circular E mantenha uma alimentação saudável Porque muitos casos de alimentação A alimentação de hoje em dia É pessoa o quê? Come só porcaria É um miojo E olha lá O corpo vai faltando O treino É da depressão química É depressão no corpo mesmo A da alma é mais fácil Vai meditando Vai limpando Faz um reiki Essas coisas assim Que melhora Então é isso, gente É um vídeo bem curto Só mesmo para falar Sobre esse assunto Que eu sei que é difícil É estar levando Muitas pessoas Né Para abismo E que a energia Do amor Que circula no meu coração Circula no de vocês também O amor incondicional Namastê Manda esse vídeo Para alguém que está com depressão Compartilhe meu canal Eu estou começando ainda Eu tenho 7 inscritos Eu sou muito grato Porque eu não esperava isso Eu não sou engraçado Eu não sou muita coisa Mas eu tenho muito amor No coração para dar É o que eu tenho De verdade Eu espero que você se sinta bem Vendo meus vídeos Então é isso, gente Até o próximo vídeo Namastê Tchau 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 Tchau